Começa o jogo Já vai chegando lá do Alex O passe apertado Índio Bola do Roger lá na frente para o Fernandão Wellington Monteiro passou Vem o Alex, perna esquerda colocou lá dentro da área Perigo no lance, o chute na trave Na trave, a primeira chegada forte do Internacional no começo do jogo Adriano, camisa 11 Aí o atacante colorado, outra vez é para você a cobrança do Alex Colocou lá dentro da área, defesa do Grêmio não conseguiu tirar Sobrou para a perna esquerda do Adriano Ela se oferecendo lá para o Bustos Sandro Goiano Lançamento na frente, olha o Tuta não há impedimento Ajeitou, bateu, bateu para fora Parou a defesa do Internacional Não houve impedimento Tuta bateu, bateu desviado Autorizada a cobrança Wellington Monteiro colocou para a área Passou por todo mundo Vem Bustos, perna direita, bateu A bola subiu, saiu pela linha de fundo É tiro de meta para a equipe colorada Bola para a área do Internacional Diego Souza na trave Bola chegando no Jonas, está chegando o Grêmio Checo, cruzamento O Renan atirou No travessão a chegada da equipe do Grêmio Diego Souza cabeceou quase, quase o gol do Grêmio Já colocou essa bola lá dentro da área A cabeçada do Jonas Pegou o Renan Chegou o Tuta, chegando aí da equipe do Grêmio Cruzamento para a área Feito O Grêmio chega lá com o Léo Camisa 4 Chegava forte a equipe do Grêmio Não conseguiu tirar a defesa do Internacional O garoto Léo estava lá Outra vez aí para você Renan fez a defesa O Tuta colocou essa bola para trás E o Léo livre, leve e solto Meteu a cabeça na bola Conseguido abrir o placar no Estádio Olímpico em Porto Alegre Chegando lá na frente do Internacional A bola sobrou para o Fernandão Bateu direto pela linha de fundo Olha o Magal Está se mexendo lá na frente do Adriano Passe para ele Está saindo o Sarra Adriano Bateu o Sarra Pegou Saiu jogando o Argentino Com a perna esquerda Colocou essa bola para fora No final para o Inter Fazendo a cobrança Esse é o Magal Na frente para o Guinha Azul Vem Guinha Azul Foi para cima da marcação Ajeitou para a perna esquerda Deixou para o Fernandão Chegou batendo Pegou o Sarra Bateu de fora da área O Fernandão Chute cruzado Rasteiro Foi na Sarra Para fazer a defesa Olha o Jonas Vai chegar do Grêmio Ajeitou o Jonas Bateu A bola tocou no caminho Saiu pela linha de fundo Ia fazendo boa Jogada lá dentro Da área do Internacional O Jonas Autorizada a cobrança Passou o Wellington Monteiro Vem o Alex Colocou lá dentro da área Tirou a defesa Voltou no Roger Bateu Essa bola Saiu pela linha de fundo Bateu Como ela chegou O Roger Garoto do Internacional Com a perna esquerda A bola saiu A esquerda do Sarra Você acompanha no replay Estava livre ali O jogador Roger Para a conclusão Da jogada Fala chegando aí No Diego Souza Faz a abertura Para o Hidalgo Vai ter cruzamento Para a área Colocou na área Cabeçada Reina fez a defesa Jonas Na conclusão Da jogada Reina fez a defesa Escanteio Para Diego Souza Fazer a cobrança Colocou ali pertinho Para o Hidalgo Vai ter cruzamento Colocou lá dentro Da área Cabeçada Agora saiu Ai Tcheko Colocou fechado Renan foi lá E buscou Cercado já Por três jogadores Do Grêmio Agora ficou O Wellington Monteiro Fez boa abertura Adriano Vai para a conclusão Bateu direto Para fora Tiro de meta Para a equipe Do Grêmio Fazer a cobrança Na chegada Do Adriano Você acompanha O replay Autorizado Hidalgo Perna esquerda Colocou lá dentro Da área Diego Souza Meteu a cabeça Bola sai Pelarinho de fundo É tiro de meta Uma falta Para a equipe Do Grêmio Vai Tcheko Para fazer a cobrança Jogada ensaiada Hidalgo Cruzamento rasteiro Tirou a defesa Do Inter Cruzamento rasteiro Tuta Na conclusão Da jogada Colocou para fora Desviou no caminho E o Jus Na partida Marcou o tiro De meta Para o Internacional Aí o Tuta Cruzamento Do Luciano Fonseca Por baixo Edinho Abertura No Alex Outra vez Colocou lá na entrada Da área Wellington Monteiro Ajeitou para a direita Essa bola Passou perto Wellington Monteiro Chegou batendo Ela saiu Pelarinho de fundo É tiro de meta Para a equipe do Grêmio Fazer a cobrança Outra vez Aí para você Tuta Não há impedimento Luciano Fonseca Vai fugindo Já invadiu a área Pode bater Bateu A bola Desviou no Alex Saiu pelarinho De fundo Escanteio Para a equipe Do Grêmio Tomou a distância O Bustos Partiu Hidalgo Bateu Essa bola Saiu pelarinho De fundo É tiro de meta Para a equipe Do Internacional Autorizada A cobrança Partiu Alex Colocou lá dentro Da área Cabeçada A bola Saiu pelarinho De fundo Índio Meteu a cabeça Na bora É tiro de meta Para a equipe Do Grêmio Fazer a cobrança O Clodiária Lá para tentar O cabeceio Já cobrou o Tcheco Colocou lá dentro Da área Subiu Diego Souza Ajeitou a cabeçada Renan Pegou Voltou O Diego Souza Grande defesa Grande defesa Do Reirão Diego Souza Outra vez Meteu a cabeça Na bola Você acompanha No replay Na cobrança Descantei Ele ajeitou E o Reirão Fez bela defesa Olha o Gil Olha o Gil Mais atrás Para Fernandão Viu bem subindo O Hélder Granja Está chegando O Internacional Está aí O Granja Bateu O Sarra pegou Olha o Internacional Vai chegando O Hélder Granja Já dentro da área Chegou batendo Perna esquerda Direto Pela linha de fundo Está bem o Grêmio Sandro Goiano Tuta ajeitou De cabeça Procurava o Tcheco Voltou no Sandro Goiano Bateu Tuta insiste Na jogada Caiu O Heber Roberto Lopes Estava lá pertinho Ficou Irritadíssimo Tuta E o juiz da partida Disse que não houve nada Olha o Grêmio chegando O chute Bateu forte na bola O jogador Hidalgo E avançando lá Pelo lado esquerdo Você acompanha No replay Que jogada rápida Da equipe do Grêmio Hidalgo soltou a bomba A bola bateu na rede Pelo lado de fora Alex colocou Aí pela esquerda Para o Gil Aí pra cima do Patrício Ainda Gil Mais atrás Pro Pinga Cruzamento pra área A bola passou Pelo jogador colorado Tirou a defesa do Grêmio Fernandão está subindo lá Aldergranja puxou A bola saiu direto Pela linha de fundo É tiro de meta Para a equipe do Grêmio Já passamos dos 47 É aí o final do Grêmio 1 a 0 para o Grêmio